A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos fazer assim Vamos pire a galinha para ir embora Obrigada Obrigada Qualquer dia eu vou mostrar Essa galinha aqui Que que é essa galinha Eu vou mostrar esse cenário aqui Qualquer dia que começa esse cenário é feio Porque o incrível que vocês levam para cá Fala da rádio Liguei pros dois lá Já já Pessoal eu quero chamar A convidar vocês para assistir Para ouvir Para assistir o programa Mistura de Nada com Nada Na TV Ninguém Mistura de Nada com Nada A rádio Ninguém Da TV Ninguém Tudo com a lei Você tem alguma coisa para hoje? Eu quero te dar uma notícia Ontem foi melhor de doce Mas foi muito bom 24 minutos Olha que legal Sabe por que que qual é a minha propaganda? Pessoal cobrantou Você leva uma cocaira Aí você deu uma cocaira do povo grave? Sim, sumi em cima do cocaira Tirei um coca e PAM O outro O outro O outro É só eu também Depois do... Não, só foi o que eu fiz Eu fui... O rapaz, o Bilal Gamedouro O Bilal falou O baiano O baiano mesmo É baiano Vocês vejam nossos companheiros O baiano O baiano Eu sou o baiano também O baiano Ele é da Bahia O baiano é alegre O baiano é alegre O baiano é alegre O baiano é alegre Ele sempre está de estreia Não é estreia Mas ele é de baiano também brasileiro? Isso aí Eu tenho que fazer uma pesquisa Lá Bahia é Bahia Agora São Paulo Eu não sei Se mais é da Bahia Eu não sei E você sabe quem nasce em Salvador? O que que é? É... Quem nasce em Salvador? É baiano Eu respondo Eu respondo Eu respondo Eu respondo Eu respondo Quem nasce em Salvador é o que? Não é só por a coretana É baiano mesmo É brasileiro É Isso aqui também Mas deixa eu perguntar Porque o pessoal fala É só por a coretana Só por a coretana Mas não é só por a coretana Quem nasce em Salvador Mas não é Bahia? Não é a mesma coisa Quem nasce em São Paulo é o que? Mas é dizer que é Paulo Ele não é gatizo Ele é o que? Quem nasce em São Paulo É paulistano Agora tipo Quem mora no Guarulhos Nasce no Guarulhos É paulistano Oxi É o contrário É o contrário Quem nasce na capital É paulistano Oxi Claro Deixa eu contar Isso cuidado Aí nós vamos para Bahia No começo da Bahia Mas é o começo da Bahia É depois do Minas Tem o fato Minas aqui E eu vou dar Bahia E se eu for pelo Rio de Janeiro Ah ele não sai Sai mas é do outro lado Não sai na Bahia? Sai na Bahia mas é das maiores Então quando ela chegou lá Aí levei o senhor Eu vou montar no jumentinho Com uns carotas do lado O carotas tem que carregar a água O do lado Tá bom Tá bom Tá bom Mas é carotas do Chaves Entendeu? Tá deixando o carotas O chave dentro do carotas Ele tem que carregar a água Ele tem que carregar a água Aí levei o carro O senhorzinho Com a carocinha E os animalzinhos Eu falei assim Cheguei pro senhor 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 muito alegre hein Quando é o senhor vai Com essa água toda Rapaziada Vou levar ele pro sumbalo Com a carola Vai caçando Vai caçando Vai caçando Quando eu vou eu vou Vai caçando Tem que ponto Tem que ponto de vocês Vendo nessa porra Porque nesse parque O que mano Que beleza Olha a situação Olha Vai fazer pra tentar Ô ou Gente Esse é o camera Adalada do Chucayo Com a Deus A gente sabe Que vocês não vem não Tem que ponto de vocês Vendo que isso mano Eu já estou morrando Já Pelo amor de Jefferson, você vai indicar na Altaça de qual o programa? Hã? Você indica qual o programa? Deve ter que ver. Não é o programa do Mariano que vai ficar? É o programa do Mariano que vai ficar. Ah, esse é o programa do Mariano. Eu não devia nem estar falando do programa do Mariano aqui. Por mais que o Paulo vê, ele vai trazer o Guth para o programa dele. Você vai dizer quem? Guth. Não é Guth? Guth. E o... Não é Gabriel? Não. Vai trazer umila de fora da Florinda. Normai! Promai Luzão! Romai Luzão! Rombai Luzão? Romai Luzão. É desse não, pai. Promai Luzão! Ah não! Rombai Luzão! E você não viu que o programa do Mariano era Xick. Ele era fentosaio que fez tudo bonito. Qual que Haiti vou mostrar para quem tu queres. Vam möglich! Não, 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 porque, ó, aí, sim, veio o código, o código, o código, você acentuou lá com o código, lá? Viu o código, o código, o código, trazer o pedáculo, papai, o código, acentuou aqui, ele falou de assunto botânico, falou de coisa que nós não falamos. Agora, eu não posso fazer isso, eu posso dar um negócio, porque nós é que é a legenda do povo, nós não é a legenda do povo, não, os candidatos, os políticos, Eu não voltei a ligar, mas o que acontece, a senhora que é a presidente, outros falam que é a presidenta, a presidenta dizem que é errado. A presidenta é a coisa dos povos. Ela mesmo não fala presidenta, mas é a presidenta. E ela é burra. Sabe o que eu vou lá, eu queria ir em nada, porque, como o político em greve a fé, você falou que não ia mudar, não ia mexer nos direitos dos trabalhadores, mudou, Trabalhadores que trabalhavam há seis meses, tinha direito, perdido esse tipo de emprego, agora que eles têm que trabalhar nos outros meses. A senhora falou que ia ter internet de graça, internet de graça, que é o único povo. A senhora falou que disse que não ia mexer na aposentadoria dos aposentados. A senhora, a senhora, a senhora mexeu, a senhora falou tudo isso, tudo o contrário, que a inflação não ia mexer na inflação, que ele ia diminuir, e não foi errado, tudo o contrário. Então, eu quero a senhora, eu vou mandar a senhora falar, ô, busquim, mas lá tem um rumbi, que lá tem um rumbi, que lá tem um rumbi lá, viu? Eu sigo rumbi, eu não posso falar, mas que eu sei o sigo rumbi. Você lembra de fazer uma coisa? Você falou da presidência, não foi? A presidência. Não sei, vai, qualquer coisa, ela também tá, ó... Olha o detalhe. Turrinho! Então vem aqui, o homem que vem com o lado, agora eu já apaguei com o. Já apagou tudo, eu já apaguei com o parceiro. Já apaguei tudo. Vem aqui você, que só tem uma roupa só. Ô, o povo tá falando, pensa o que fizeram. Eu não, já. Por que você tava rindo ali? Ah, nada não. Nada não? É, agora já tá por certo. Já apaguei tudo, não. Já apaguei tudo. Pode aparecer aqui quando você quiser. Ah, muito obrigado. Ah, acabou, aquele papel. Ah, não passou, né? É, não passou. Que você ia me ativar aquele meu lá, aquela peruca? Ah, é, é teu. Ficou bom. Aí quando eu já chego lá, ele já fala assim. Amigo, hoje eu tenho que fazer um pôr, foi bom te encontrar. Já vai falando isso, rapaz. Mas aí, agora, está tudo certo? Está tudo certo. Ô, Lange, vem! Eu não quero ver mais nada. Está vendo mais nada? Não quero ver mais nada. Está tudo certo? Está tudo certo. Eu posso ir embora. Pode ir embora. Então, o senhor faz mais uma propaganda do seu bairro. Está tudo certo. Então, quem quiser ir lá, do lado da casa, ou é que o ideal é ir lá? Isso, meu Deus do céu. É só procurar os pratos dos colos, os cachaceiros, que todo mundo sabe. Como é que é? O prato dos colos, os cachaceiros, o prato dos colos, E o que você achou do dever de mim que eu estava arrumando o velho? Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Só aqui, meus filhos do programa de televisão. Não, não. Esse não era o cantor, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu quero falar aqui. É que eu consegui um bico de barredor aqui no estúdio. Só consegui um bico de barredor. Eu consigo mais barrer aqui do que cantar. Ô, Zami, ele disse que arrumaram o serviço de faixa dele para ele. Aí ele estava falando ali que o discrepo de oportunidade para cantar de novo. Eu estou de novo, rapaz. Nossa, quer me embarrer aí, mano. Vai pra lá e reclamar, amor. Meu Deus do céu, viu? Esse aí quer sair com a mão do meu, rapaz. Vai lá no rato. Vai lá. Vai lá no rato. Vai lá no rato. É. Você vai lá no rato. Você vai lá no rato. Não, não, não. 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 Ô filho, pera aí Ninguém vai falar, senta, senta aqui Canta, canta, canta aí Canta aí, canta, canta Isso, rapaz aí, gente Isso Vai, desaparece, tá aqui Rapaz, meu Deus do céu, viu Que coisa, hein, Deus Só Jesus, só Jesus na vida, rapaz É melhor deixar ele só marrer o estudo É, deixa só Certo, certo Gente, vamos economizar Sim E vê se não tem nenhum vazamento em casa Tá certo Porque a situação Está crítica E Parte da puta Também é dos nossos governantes Porque lá já Já foi avisado E a gente não vai Não é uma medida Então Vamos cuidar da nossa água Olha, rapaz E aí É verdade mesmo o negócio O Marinha sabe que Nós estamos lá na Bahia Lá Sempre nós temos uma esquímica A gente botar a A lata da água na biqueira Uf, 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 uf Vai de novo Vai encerrar o programa É, ele tá lá no verano Será que o Mariano tá gostando? Mariano tá gostando 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 Com o programa Superlog de sucesso Oi Gabriel, vou trazer um cantor Um cantor Me disse que vai cantar É o nosso amigo Zé Zé? Quem é o Zé? Zé? Zé, é isso Zé? É Ou eu? Zé Minhão É o Zé Minhão É o Superlog Ele dá uma porrada aí Olha eu Eu vou cantar a música Eu vou cantar a música Eu vou cantar a música Do Raul Seixo Qual é? Maruco Beleza É? É Maruco Beleza Tá? Já sabe Eu vou ficar bonitinho Enquanto você se esforça para ser Um sujeito normal De fazer tudo igual Eu do meu lado Você aprendendo Um aluno total Nas loucuras real Controlando as minhas maluquês Misturado com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco Beleza Ficar Ficar Ficar